Música Pois é, vai ser uma sobremesa deliciosa com aquilo que você geralmente joga fora ao lixo. Quando nós jogamos alimentos ao lixo, nós estamos jogando a nossa própria saúde. Por que não aproveitar melhor os alimentos? Essa é a proposta, uma das nossas propostas do nosso programa. Hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa de casca de banana. Um brigadeiro, isso mesmo. Tenho certeza que você vai amar. E as crianças então, você vai ver. Então vamos lá. Super fácil. Ó, aqui eu tenho casca de duas bananas. Vou colocar no litificador. Vou virar para cá, ó. Lava bem a casca, né? E aqui tem a banana também, que eu vou aproveitar a banana. Já vou colocar a banana aqui também, ó. Vou pegar aqui com a mão. Banana. Vou colocar aqui uma xícara de adoçante, forno e fogão. Quem quiser fazer com açúcar, fica a critério de cada um. Mas a nossa proposta aqui é fazer um prato saudável. É uma xícara. Eu não gosto nada de muito doce. Quem quiser colocar uma quantidade maior, isso aí fica a gosto de cada pessoa. Eu estou usando aqui um copo de leite. Só que esse leite aqui é leite de coco. Como você pode fazer? Eu peguei aqui um copo de água. Misturei três colheres das de sopa de leite de coco. Fiz um copo de leite de coco. Então, não põe um leite de coco puro não, que senão fica muito forte. Eu vou bater tudo isso aqui, ó. Vamos bater. Bateu bem batido, né? Vamos aqui, eu já tenho que ir com uma panela aqui, porque três anos nós não temos esse tempo. Então, ó, já está quente, ó. Deu, ó. Isso aqui nós vamos deixando aqui apurar. Vamos mexendo. Mexer aqui, ó. Então, ele vai mais ou menos aí, uns 20, 25 minutos, ele vai ficar no ponto de brigadeiro. Gente, uma coisa que eu achei bacana, eu recebi um e-mail, uma ocasião, não tem muito tempo não, de uma menina que estava na faculdade e ela perdeu o emprego. Ela é de uma família do interior. Aí, eu fui no programa de televisão, eu passei essa receita e ela já estava tudo certo de trancar a matrícula e voltar para o interior. Aí, ela viu no programa e falou assim, ah, eu vou tentar fazer isso aí e vou levar para a faculdade. Banana é barato, não tenho grana, então eu vou começar. Ela chegou a fazer o primeiro dia 100. Ela foi para a faculdade, ela vendeu tudo. Hoje, ela vende mais de mil brigadeiros de banana na faculdade, porque ela vai de manhã à tarde e ela estuda à noite. Virou um negócio na vida dela. Está vendo como resolveu a vida dela? Quando a gente tem boa vontade e tem uma visão comercial, fala, de repente, disso aqui eu posso transformar em um negócio. Por que não? Hoje, ela paga o aluguel dela, não saiu da faculdade, continua estudando e ganhando o seu dinheiro de uma forma honesta e ainda com um produto muito saudável. Olha, aí na sua casa, então, nós não temos todo esse tempo, você vai deixar apurar um pouco mais, para depois você vai colocar uma xícara e meia de chocolate. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é só deixar ele engrossar e está pronto o seu brigadeiro. Você pode fazer também, se você gostar, fazer o brigadeiro para comer de colher. Se você quiser, você pode fazer ele enroladinho também, tá? Fica aí, depende do ponto que você quiser dar. Não vou dar o ponto aqui, porque nós não vamos ter todo esse tempo, tá? Vou só tirar isso aqui daqui, ó. Olha o limão que eu falei para vocês, que você pode fazer uma gracinha e jogar depois em cima. Você também pode pegar esse limão, um pouquinho de adoçante, levar ao fogo para jogar em cima, para ficar um pouco diferente também do seu brigadeiro. O limão também dá um gostinho aqui, maravilhoso. Olha, isso aqui mais 10 minutinhos, 15 minutinhos, já está no ponto, gente. Olha aqui, vou mostrar para vocês um que já está pronto, ó. Como ele vai ficar, ó, cremoso assim, ó. Sentindo? Ó, como ele fica. Fiz uma graça aqui com limão. Já vou finalizar ele, porque nós não temos tanto tempo assim. Infelizmente, o nosso programa está terminando, né? É, mas amanhã tem muito mais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela divulgação, as pessoas divulgando nas suas redes sociais, ajudando a gente, mandando elogios, falando que está gostando muito do programa, que está aprendendo muito. Por favor, continua divulgando a gente aí. Se você quiser entrar nas nossas redes sociais, você que não entrou ainda, está aí embaixo. É só você copiar aí e mandar para a gente. Olha aqui, vou colocar aqui, ó. Está quente. Deixa eu até desligar o fogo aqui, gente, ó. Só que isso aqui não vai estourar, não? Chinelo, chinelo, chinelo. Olha aqui, ó. Ele não agarra no fundo, ó. Está vendo? Aqui é para comer de colher, mas se você quiser, você deixa ele para um tempo maior, para ele ficar de enrolar. Vocês gostaram? Mas eu posso fazer uma gracinha aqui ainda, ó. O limãozinho, ó. Só para dar uma enfeitadinha, né? Essa foi a nossa sobremesa de hoje. É só para comer, ó. Tchau.